Olá amigos, estou aqui na Charitoring, né? Aqui pessoal, tem as perguntas populares, tá? Onde você pode saber mais sobre essa plataforma aqui, tá? Aqui ó, você tem várias formas de ganho, tá vendo? Tem uma consulta de ganho, tá vendo? Compartilhar no YouTube, Facebook, Viber, Instagram, tá vendo? Tudo você ganha, 20 dólares, 30 dólares, 25 dólares, centro de recompensas, que é minha conta aqui, né? Que é o meu, prova de pagamento. Temos aqui também ó, esse é o consulte ganho. Onde você vai aqui ó, tu pode copiar aqui a sua referência e mandar pro pessoal que tu vai ganhar 0,5, tá? E 10, só pra pessoal clicar na tua referência. Aqui 10, por ela se inscrever. Deixa eu traduzir aqui, tem várias formas de ganho aqui, tá pessoal? Aqui ó, aqui é o bate-papo pra você conversar com o pessoal, né? A sala é até legal, ó. Eu gostei, tá? Eu gostei pra caramba aqui, Facebook. As tarefinhas bem simples, né? Eles pedem aqui ó, pra tu... Quem tá aqui ó, primeiro curta a nossa página no Facebook e em seguida cria um vídeo, um mais minutos, falando sobre aprender a aprender, como funciona, quanto você ganhou e porque adora e depois de concluir, faço o upload para o Facebook. Entendeu pessoal? Eu mesmo acabei de ganhar 30 dólares, tá? É isso aí pessoal, agradeço a todos. Fui.